Dentro da perspectiva da educação, as aulas de projeto de vida tem tudo a ver com o conceito pedagógico, metodológico do ensinar. Se nós pegarmos aí as teorias que falam sobre o início de como começou e a parte histórica da formação da disciplina educação, de pedagogia, de ensino, nós vamos ver lá os gregos, os romanos, eles tinham ali o conceito de ensinar muito mais em conjunto com essas habilidades de que cada cidadão tinha e que devia ter na sociedade do que meramente o que nós vínhamos tendo com o nosso ensino tradicional e tecnicista quando nós tínhamos um arcabouço teórico e técnico muito grande. Mas muita pouca formação social. E isso acarretou em vários problemas sociais, vários problemas pessoais e individuais de cada um. O processo de educação, na sua gênese, ele tem muito mais a ver com pastas que nós temos hoje, como a pasta do Inova, do que antigamente com as pastas que nós tínhamos antes. O conceito de pedagogia, ele tem mais a ver com com esse direcionamento do indivíduo já na fase inicial, na fase adolescente, na fase jovem. Então, na hora de nós pensarmos essas aulas de projeto de vida, vai ser muito bacana a gente aprender sobre os fundamentos da educação, os fundamentos históricos da educação, estudar como os gregos, como os romanos viam e entendiam o que era ensinar, e esse processo de lapidação do indivíduo, até ele chegar a cidadão pleno, para que nós possamos, então, entender a nossa pasta de projeto de vida e começar a incluir nos nossos conteúdos e nas nossas aulas, esse entendimento, esse ensinamento, esse processo de desenvolvimento da pessoa até o rumo final, o seu futuro, a sua vida adulta, o seu pleno desenvolvimento, os seus ótimos resultados quando for adulto. Concluo, então, que o entendimento do objetivo da aula de projeto de vida vai, que é, o percurso da criança até a vida adulta, vai ajudar no processo de construção de conteúdo. Existem N conteúdos para projeto de vida, aulas espetaculares que eu vejo, que os professores criam, que a inteligência do profissional de ensino também, existem muitos, muitos conteúdos bons. Acredito que essa aula te deu, assim, um insight, para que você comece, então, a pensar nesses conteúdos, nessas aulas de projeto de vida, e eu espero ter ajudado. Um abraço, até mais! Tchau!